Faz tanto tempo Que eu não te vejo Faz tanto tempo Mas não esqueci Guardo comigo Com todo carinho Cada momento Que a seu lado vive Guardo comigo Com todo carinho Cada momento Que a seu lado vive Ah, se eu pudesse ter você De novo sorrindo pra mim Ah, se esta saudade não me maltratasse Tanto assim Em meu pensamento Não há lugar pra mais ninguém E ao te perder Minha razão de viver Eu perdi também E ao te perder Minha razão de viver Ah, se eu pudesse ter você De novo sorrindo pra mim Ah, se esta saudade não me maltratasse Tanto assim Em meu pensamento Não há lugar pra mais ninguém E ao te perder E ao te perder Minha razão de viver Eu perdi também E ao te perder Minha razão de viver Eu perdi também Quando o silêncio te envolve Quando seus dias forem tão iguais Quando os motivos de agora Não existirem mais Você vai sentir saudade E quando em mim você pensar É só chamar pelo meu nome Que eu vou correndo te encontrar Quando você sentir minha presença Mesmo Mesmo avistando longe enfim Quando tudo isso acontecer É só você chamar por mim Você vai sentir saudade E quando em mim você pensar É só chamar pelo meu nome Que eu vou correndo te encontrar Eu vou correndo te encontrar Você vai sentir saudade E quando em mim você pensar É só chamar pelo meu nome Que eu vou correndo te encontrar 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 É só chamar pelo meu nome Eu vou correndo te encontrar Eu vou correndo te encontrar Eu vou correndo te encontrar Eu vim de muito longe, estou chegando agora Mas eu não tenho hora pra chegar nem pra sair Não espero por ninguém, ninguém vira me esperar Meu destino é caminhar Sem ter pra onde ir Por onde eu passei, não deu para ficar Finalmente aqui cheguei, parei pra descansar Porém hoje eu resolvi tomar uma decisão Vou matar a solidão Na beleza deste bar Não sou um fugitivo Nem sou um vagabundo Igual a todo mundo Quero ser por onde eu for Com defeitos e virtudes Quero amar e ser também Amado por alguém Viver em um grande amor Viver em um grande amor Quero amar e ser também Amado por alguém Viver em um grande amor Viver em um grande amor Chora, que chorar faz bem Outro dia vem Outro dia vem Vem te consolar Ontem eu também chorei Amanhã não sei Se vou chorar Chora pra desabafar Tudo vai passar Você vai ver Chora, chora que essa dor Com um novo amor vai desaparecer Chora, chora que essa dor Com um novo amor vai desaparecer Você vai, vai ser feliz O próprio tempo vai cuidar da cicatriz Você vai, vai ser feliz O próprio tempo vai cuidar da cicatriz Chora, pra desabafar Tudo vai passar, você vai ver Chora, chora que essa dor Com um novo amor vai desaparecer Chora, chora que essa dor Com um novo amor vai desaparecer Você vai, vai ser feliz O próprio tempo vai cuidar da cicatriz Você vai, vai ser feliz O próprio tempo vai cuidar da cicatriz O próprio tempo vai cuidar da cicatriz O próprio tempo vai cuidar da cicatriz Chora, 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 ch